A CIDADE NO BRASIL 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 É uma praga, Jacob. E rogo a ti. A ti. Comam a minha carne e nunca mais comerão mais nada pra toda a eternidade. Não vai vomitar aqui. Esse é um artefato histórico. E o que é que você quer? A gente quer uma boa mulher pra gente procriar. Conheço esses navios. Eu estudei eles por anos. Acho que você vai servir. Somos... amaldiçoados. Presos pra sempre. Um navio pirata. Fala... pra mandarem um helicóptero. A CIDADE NO BRASIL Sabe, senhorita... Eu acho que você já me deu trabalho demais. Tá decidido. Quanto tempo faz que... tão aqui... nesse navio? Tô da eternidade. Tô da eternidade. Às vezes... Obrigado.